A chuva da tarde molhou a régua e as flores Um arco-íris cruzou o céu e descansou do outro lado da montanha O dia demorou a passar, você demorou a chegar e eu te esperei Te esperei como o botão da flor espera pela primavera Igual a madrugada espera os primeiros raios de sol pra colorir amanhã Feito um triste viajante cabeça baixo esperando pelo último trem Sem saber se ele vem Igual a um poeta debruçado na janela olhando o infinito Esperando que o vento traga um verso, o verso mais bonito Ah, quando você chegar Depois dessa espera tamanha Eu vou te levar Pra você tocar com as mãos O arco-íris que descansa Do outro lado da montanha Tchau, 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 tchau Vem com triste viajante Fica desbaixo, esperando pelo último trem Sem saber se ele vem Igual a um poeta debruçado na janela Olhando o infinito Esperando que o vento traga um verso O verso mais bonito Quando você chegar Depois dessa espera tamanha Eu vou te levar Pra você tocar com as mãos O arco-íris que descansa Do outro lado da montanha Pra você tocar com as mãos O arco-íris que descansa Do outro lado da montanha Pra você tocar com as mãos O arco-íris que descansa O arco-íris que descansa O arco-íris que descansa